Dá oi, filhas! Eiê! Mãe tá aqui, dá um hello, o Wesleyzinho tá ali, que dizinho não tem nada. Os meus recebidos tá aqui ainda, ó, do mês-versário do Kalel, que vai usar nas fotos. Nem guardei ainda, gente, tá aqui que eu vou mostrar lá no Instagram. Oi, minha gente, mais um dia por aqui, como vocês estão? Então, o pai e a mãe daqui em casa passaram a tarde aqui com a gente. Fiz sagu de novo, gente. Não mostrei o sagu da outra vez pra vocês, mas dessa vez eu vou mostrar já, já. Fiz mais um pouquinho e o restante que sobrou, né, da outra vez, aí o que acontece? A gente, todo mundo comeu sagu antes da janta, aí tá todo mundo cheio. A gente fez tudo invertido, tô de cabelinho preso, né, porque a gente tá bem calorzinho, ó, a gente pegando no cabelo meu bebezinho. Dormindo, ele tá assim com o paninho porque o ar tá ligado, então, né, a gente fica fresquinho aqui em casa. Fiz janta já, hoje a gente vai jantar. Olha só, aqui tem chá que a gente fez no café da tarde, aí sobrou, deixei ele e depois eu tomo. Tem feijão fresquinho, franguito com cheiro verde, arrozinho fresquinho também. Tem nada fresco aí não, tá tudo quente. E macarrãozinho, gente. E aqui na bancada tem saladinha, ó, que depois eu vou temperar. E é isso, minha gente. E eu tô usando a toalha que eu ganhei da minha avó, a vó Luísa que me deu. Ela é uma toalha, ela parece que ela é... Como é o nome daquele negócio quando pega água? Impermeável, porque ela é um tecido bem firme. Já foi lavado? Já! Nossa, eu achei que não, mas... Aham, tá, parece que tá engomada. Aham, e ela é um tecido bem firme, eu acho que ela é meio que impermeável, sei lá. E é isso, gente, ela é bem bonita, ó. Tem umas joaninhas. Eu amo essas toalhonas, assim, que dá pra usar tanto aqui quanto lá. Porque ela pegava aqueles enxovaldos mascates pra vender. É. Aqueles mascates que eu deixei nas casas, os enxovaldos, daí ela ganhava de brinde. É. Uhum, daí ela me deu, falou, você vai usar? Falei, claro que eu vou usar. E é a que eu mais uso, eu acho, aqui em casa. Porque eu gosto, ela é bem grandona, então eu dobro pra usar aqui na bancada e uso aberto pra lá na minha zona grande. Gente, ó, o pai despedindo. O pai já pegou ele, já fez ele dormir, já conversou. Ah lá, agora tá conversando, tá despedindo pra ele. Aham. É, já sei que esse é o meu vovô. Galera, o vovô tá te esperando aí aqui fora. Eu sei que esse é o meu vovô, ele conversava na barriga. Ai, ai. Eu tô conhecendo essa voz, é a voz do meu vovô. No dia seguinte... Gente, mais um dia por aqui, dia seguinte. Ontem nem gravei muito, só mostrei que o pai e o mãe estavam aqui, né. Eles vieram, passaram a tarde aqui com a gente. O pai veio ver o Kalel também, né, que o final de semana ele não conseguiu ver. Ai, ficou com ele, fez ele dormir. Ih, gente, aproveitou um monte, ficou um tempo aqui em casa. Jantaram aqui também, eu fiz sagu enquanto eles estavam aqui. E eu usei praticamente a mesma receita que eu já gravei aqui no canal. Vocês pediram pra ver como ficou, gente. Fica assim, ó. Ficou uma delícia. Já acabou um pacote, já falei com essa, falei, vou comprar mais. Porque, gente, isso aqui ajuda tanto no leite, porque vai suco de uva integral, né. Então ajuda demais. E eu amo sagu. Então coloquei aqui... Eu fiz essa bacia praticamente mais da metade. Já foi tudo. Ontem a mãe comeu duas vezes, meu irmão duas vezes, meu pai duas vezes. Tipo, ficou muito bom, gente. Me superei, viu. E eu fiz praticamente de cabeça dessa vez. Não precisei ficar escutando os áudios da minha cunhada. Ai, gente, mas ficou bom. Ficou uma delícia. Aí, assim que acabar, né, esse aqui eu já vou comprar outro pacotinho de sagu pra fazer também. Porque, gente, gosto demais. E agora que eu aprendi a fazer, ninguém me segura. E já amanheceu, já tomamos café. Agora já, né, daqui a pouco eu vou almoçar. Só que agora eu vou tomar um sagu primeiro. Comer um sagu, porque aqui é tudo do avesso. Aí eu vou ajeitar a pia ali, que tem a loucinha do café. E os pratinhos da janta, que eu vou pôr na lava-louça. Ontem à noite eu não coloquei, porque tava lavando uma loucinha. Inclusive, ó, eu vou guardar. E daí é só pôr a louça que tá ali. Não tem nenhuma panelinha, só tem a frigideira que eu fiz o ovo mexido de manhã pro Wesley. E daí eu vou pôr na lava-louça. E ali tem roupas que eu vou dobrar e guardar também, porque já tá seco. Vou passar uma vassoura nessa área aqui, porque tá cheio de folhinhas. E vou pôr umas roupas de cama pra lavar, aproveitar, que tá bem abafado. Tá com cara de que vai chover, trovejou. E eu achei que ia cair mó pé d'água e não caiu nada, né, gente? Mas é isso. Eu vou tomar aqui o meu... Vou comer meu assagu. Meu assagu, meu Deus do céu. Vou comer meu assagu e já volto. Dá oi, meu pichuau. Dá oi, meu pichuau, Babi. Ah, agora focou. Dá oi, filha. Dá oi. Dá oi. Cadê a Bela? Cadê a Bela? Cadê a Bela? Oi, meu amor. E aí Piquei up a love friends, fill up Descartes too late best, because we wanna, we wanna... Yeah, we just wanna have fun, the trunk's full of wine. We gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Música Música Coloquei, batei aqui as roupas de cama, gente, ó. Tá puxando mais água ali porque eu acrescentei essa cortina. Aqui tem os jeans, tem toalhas separadinhas aqui pra lavar. Aqui também tem toalha, vou deixar as toalhas tudo aqui junto. Tudo isso aqui é toalha e os jeans. Aí as roupas normais eu já lavei, né? E daí aqui as roupas de cama. Olha a escuridão que tá isso aqui, gente. Até parece que tá à noite, né? Mas não tá, não. Então, ó, limpei toda a cozinha e tá escuro assim porque começou a chover, minha gente. Chuvona mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera pra vocês. Olha só. A chuva tá trovejando pra valer. Eu vou recolher essas roupas aqui, vou aproveitar pra passar uma vassoura. Tá cheia de folhinhas. Vou juntar o brinquedo das meninas, que tá cheio de brinquedos parados por aqui, dá uma olhada. E varrei aqui pra tirar essas folhinhas que vem lá da frente. Tchau. 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 Pronto, já varri, só falta aqui Essas roupas que eu vou levar pra dentro E depois eu quero aproveitar a água que a máquina solta E jogar aqui na área Que daí, quando tá chovendo, já limpa até o pozinho Ai, ficou uma belezinha Aí eu jogo água pra cá também Aí fica tudo limpinho E aqui dentro tá tudo ok, sabe? E tá chovendo, então o pozinho fica baixo Baixo o pó já Da poeirinha mesmo É isso, o caralzinho tá dormindo, gente A sala tá assim Vou dar uma ajeitada aqui também Ó, tá dormindinho Vocês sempre vão ver ele com coberta, gente Porque aqui o ar fica ligado Aí a casa tá sempre geladinha, sabe? Então a gente, assim, a gente liga o ar quando tá calor, né? Igual agora quando se chover Aí já já a gente desliga Mas quando ele tá cobertinho assim é por causa do ar-condicionado Trouxe o varal pra dentro Passar um pano nessa parte aqui Pra gente tava pegando água com o balde E jogamos tudo aqui na área Rapamos, a gente tá ali secando agora Colocando as coisas no lugar Ai, ai Que daí fica tudo limpinho aqui, gente Daí como choveu, né? Igual eu falei, daí abafa já o pó Aí aqui já secamos também E a parte aqui da frente A gente rapou onde não tá chovendo, né? Porque daí dali pra lá tá tudo chovendo Tudo molhado E aqui tá assim Gente, esse piso ele é muito, muito, muito bom Eu não sei a cor dele Você lembra a cor desse piso, amor? Você já comprou duas caixas dele, não lembra? Ah, ele que comprou Eu sei que é muito bom esse piso Gente, pra limpar, pra manter É perfeito Porque tem dele na sala, né? Na sala, no nosso quarto É dele Então é muito bom É isso Já já vou recolher aqui essas roupas E daí eu tava aqui, ó Pondo Picando o alho Que eu vou pôr arroz Cozinhar, gente Pra ir adiantando E daí eu vou organizar o nosso quarto I don't wanna seem all rude But I can't remember where I am A mattress on a old wood floor And fragments of the night before I don't wanna waste no time And you don't wanna waste your love Even though your kiss on fire My mind is all blurry now Feeling low Hard to breathe But this I know I won't leave Waking up in the bed With my head on the chest That I don't even know But I guess it makes sense Cause I know we both learned Everything that happened last night So just come back to bed I wanna hold you Come back to bed 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 I can tell what time it is If ain't is I don't really care Cause I've got no place to be Outro 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 Quarto ok, tudo arrumadinho por aqui, minha gente Passei uma vassoura aqui na sala, no quarto Pra tirar os cabelitos, né? E gente, chegou aqui os pijamas que eu comprei pro Caléo Eu vou abrir, vou mostrar pra vocês, que eu não abri ainda Tá fechadinho do jeito que chegou, tá aqui Então já já vou abrir, mostrar pra vocês Primeiro eu vou almoçar O Wesley tá aqui com o Caléo, ele tá acordadinho ali É muito sensível, olha lá Brincandinho E ele super interage, viu gente? Ele conversa, aquele peixinho ali, ele fica ali Com o olho fitado no peixinho Ele ama E nosso almocinho vai ser restaurante Fiz só um arrozinho novo Porque não tinha mais o arroz, né? Já tinha acabado Ainda tem macarrãozinho Já tem carne Só o arroz mesmo Que eu precisava fazer E é isso, gente Vamos jantar Almoçar aqui Depois eu volto pra falar mais com vocês A máquina já parou também Já vou estender E eu quero fazer um bolo de chocolate Gente, eu tô com muita, muita, muita vontade De fazer bolo de chocolate De comer, né? Aí até comentei com a mãe Falei, não tem vontade de comer um bolo de chocolate Vou fazer Daí quando eu for fazer Eu compartilho aqui com vocês também a receitinha, tá bom? Então já já eu volto Já estendi aqui as roupas de cama A cortina tá aqui As roupas de cama tá aqui, né? E já tô na segunda remessa também Ó, as plantas Não tem nenhuma aqui Fica muito estranho sem as plantas, né? Já acostumei Elas tão tudo aqui, ó Nessa parte aqui de trás, ó Ai, que susto Chegou o carro As meninas foram no pet Elas tão tudo aqui, ó Tomou um solzinho O solzinho, ó Uma chuvinha E as meninas chegaram, gente Chegam lindas e cheirosas Olha quem chegou, bicho Uau! Olha quem foi tomar banho Olha quem foi tomar banho Tão cheirosas, pai? Tão muito cheirosas Tão muito cheirosas? Toaletão Eita, que é um toaletão Essa daqui Bela Oi, minha mamãe Isso, minha nossa Voa uma pérola Que eu escutei o barulho Dois mil anos depois Gente, tomei um banho Estou aqui de cara Lavada Lavada real, oficial E só falta Esqueci de passar meu sono, gente Tô passando todos os dias Às vezes por dia Logo, logo essa falinha aqui Vai estar preenchidinha Eu vou ir Quando der 15 dias Eu vou tirar uma foto E quando der 30 dias Eu vou tirar uma foto Pra gente acompanhar, né O preenchimento ali Vou abrir aqui O pacotinho que eu falei Que chegou lá pro Caléo Chegou lá não, né Chegou aqui Essa loja aqui Eu já segui aqui no Instagram Só que a notificação Não tava acionada, né De quando eles faltam Alguma coisa nova e tal E daí o que acontece? Esses dias atrás Eu mostrei o macacão Que eu tinha guardado pro Caléo Estilo pijaminha, né E até comentei do valor Que o valor tava, né Tava muito legal E que só tinha uns Os outros tavam tudo mais caro Peguei o que tava na promoção E tem uma seguidora Mandou no Instagram do Wesley Lá no direct, né Essa loja Que tava tendo outlet De ir vendendo algumas peças Do estilo Que eu tinha comprado Aí eu fui lá olhar E amei, gente Se eu não me engano Eu paguei trinta e poucos Em cada peça Trinta e seis Trinta e sete Gente, não me lembro agora Deixa eu ver se veio a nota Ai Não fala aqui Mas eu acho que foi trinta e pouco Cada peça Aí o que que eu fiz? Eu peguei dois No tamanho G Eu vou abrir pra mostrar pra vocês E dois No tamanho A3 No tamanho M Deixa eu ver se eu doei Não 3G E dois M Foi Porque eu falei, né Vou pegar maiorzinho Porque Pega muito rápido, né Gente Só que Esses estilos de macacão Pra usar pra dormir É maravilhoso Olha O tamanho é Nossa É um M bem grandão Olha só O primeiro É esse aqui Deixa eu Focar pra vocês Ele é cinza com branco Tá vendo Listradinho Cinza e branco Amei que a etiqueta É impressa Não precisa ficar cortando A etiqueta Que é vida, né Gente Olha esse tamanho M Ele é todo de botão Ó Eu vou confessar uma coisa Pra vocês Eu, Ju Prefiro Macacão com botões Do que zíper Por quê? Porque o zíper Você tem que abrir daqui de cima Até aqui embaixo Pra você trocar o neném Então de noite Você vai abrir Abre daqui de cima Até aqui embaixo E o neném fica com o peitinho Aqui tudo de fora Então eu prefiro o botão Que daí você Desabotou Nessa até aqui A metade Pra trocar Eu acho que todas Que eu peguei É de botão E gente Assim Lindo E o tamanho É grande Não é um M Pequenininho Não, gente É um M grandão Gostei E tem carinha de pijama Bom, esse aqui Que lindo Que lindo Que lindo, gente Também é no M E body Aí Que lindo Que lindo Bem carinha de pijama Gente Eu amo Neném de macacão Fica tão gostoso Pra segurar, né Ó Amanhã já vou lavar a roupinha dele Já vou por lavar Pra ficar tudo limpinho Então aquele ali é no G Esse também Ó Ó, gente Esse aqui também é G Esse é de barquinhos Ai Que fofura Minha gente Olha Que coisa mais gostosa E todos são de pezinho Tá, gente Mas nada impede Que a gente corte Esse pezinho Mais pra frente E o último Ai Eu peguei um curto Assim, gente Ó Esse curto Eu peguei no tamanho G Pra mim que eu tinha pegado No tamanho M Eu vou até conferir Ver se não veio errado Ó O de manguinha curta Assim Pro Calézinho usar Sabe Olhando assim, gente Aconteceu com vários Macacão do Calé De eu olhar E falar assim Grande Vai ficar grande Pra ele eu pegar E colocar no menino E ficar a conta Então pode ser Que eu tenha pego G Como pode ser Que eu tenha pego M E veio G Não sei Vou ver Mas, gente Olhando assim Parece grande, né É isso que eu tô falando Às vezes Pondo nele Fica bom Aí eu peguei Assim, ó Nesse cinza Geométrico Que eu acho lindo Eu amo cores Diferente, né Vocês sabem O Calé tem bastante Roupa cinza Preta Vermelha Então são cores Que eu acho bonito E é isso, gente Então eu peguei Esse de manga curta É um macaquinho E esses aqui De manga longa 2G e 2M Os M Pra ele já usar, né Agora Por mais que às vezes Tá calor Mas à noite Como a gente dá Com o ar Aí fica muito gelado O quarto, sabe Acaba que fica frio Então eu prefiro Que ele dê uma Com uma roupinha Mais leve Mas que seja de manga longa E é isso, gente Eu vou fazer o bolo Mas eu vou compartilhar Com vocês no próximo vídeo Senão esse aqui Vai ficar muito, muito, muito grande E é uma receitinha nova Eu vou testar junto com vocês Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá, tá bom? Um grande beijo Fique com Deus Tchau